Caxa, quero te ouvir mais sobre o jogo, mais sobre a partida, sua visão sobre o jogo de hoje e a derrota do Atlético contra o Furacão, Caxa. Eu quando eu voto no goleiro adversário, melhor em campo, dá a impressão que a gente tá querendo justificar alguma coisa. Não é não, ele pegou muito, ele fechou o gol no primeiro tempo, mas tá ali pra isso, né? Ele tá ali pra isso. Foi um primeiro tempo que o Atlético teve muitas chances, o Paulinho 3, no segundo tempo ele até diminuiu, fez o correto, é o martineiro, beleza? Mas o Atlético não pode perder tantos gols igual perdeu no primeiro tempo, com uma atuação impecável do goleiro, é verdade. E o segundo tempo, no abafa, o Atlético Paranaense abriu o bico e o Atlético se aproveitou disso, ficou em cima, ficou em cima, ficou em cima, mas acabou que o tempo foi curto. Ainda teve algumas oportunidades agora no final, mas sem concretizar também, sem empatar o jogo. E não justifica tudo isso que o Cudê tá fazendo aí no pós-jogo. Ele tá fazendo isso tudo por causa da expulsão do Mariano, já tava no crédito já o Mariano, ele já tinha, já era pra ter tomado uns três cartões laranjas. E acabou demorando até ser expulso. E aí o Cudê quer desviar o foco, que o time dele ainda não tá jogando, faz esse link, discute, invade campo. Não sei nem ser ele que tá na confusão lá, pelo túnel não, mas... Eu tenho que fazer o dele, eu tenho que fazer o trabalho dele, é treinar o time, é escalar certo e abrir a boca lá na entrevista coletiva lá. O Henrique André... A última vez que ele arrumou, a última vez que ele deu o chinique lá no Mineirão, nós vimos o que aconteceu. O Henrique André tá passando a informação pra gente aqui também na linha interna, tá dizendo que foi o registro dele por lá na zona mista. Jogadores brigaram na saída de campo e os seguranças chamaram o reforço da polícia. Foi isso que aconteceu lá por baixo, Caixa. É, tá, mas nada justifica dessa invasão em campo aí, é... Queremos mostrar o quê? Que é bravo, que é nervoso? Nós já vimos isso e não deu certo essa tática dele aí não. O time tem que começar a jogar bola, é isso que o Cudê tem que fazer. É, tá, mas nada justifica.